Essa aqui é a cajarana. Ela é uma fruta muito versátil. Ela também é conhecida como cajamanga. Ela é um fruto muito nutritivo, pode trazer inúmeros benefícios para a saúde, trazer boa forma, mas infelizmente nem todas as pessoas conhecem essa fruta. Isso se deve ao fato de ela ser uma fruta considerada exótica e não é fácil de ser encontrada tanto em feiras como em mercados. E agora nesse vídeo você vai entender como é que seus nutrientes podem ajudar a manter a saúde e a boa forma. Isso por ela ser rica em fibras alimentares, ser fonte de antioxidantes como a vitamina C. E essa fibra alimentar é essencial para o bom funcionamento do organismo, como também vai manter um bom funcionamento intestinal. Ela vai dar saciedade, pois ajuda a lentificar a digestão, contribuindo assim para inibir a fome. Ela também pode contribuir para o controle do colesterol, uma vez que ela ajuda a regular a sua absorção. Como também evita um envelhecimento precoce da pele, uma vez que os antioxidantes, além de estimular a produção de colágeno, ele protege a pele do estresse oxidativo, mantendo com aparência mais jovem por mais tempo. E ainda devido a presença das fibras e de baixo TO de gorduras, ela pode contribuir para o processo de emagrecimento, desde que seu consumo esteja associado a uma dieta balanceada e também a prática de exercícios físicos. Além disso, ela é fonte de minerais, que é uma ótima aliada para quem quer ganhar massa magra, uma vez que ela fornece os minerais necessários para a contração muscular. Além de ser uma fonte rápida e prática de carboidratos, é o que vai ajudar a repor a energia dos músculos. Além disso tudo, ela é fonte de vitamina B1, B6, contribui para a saúde do sistema nervoso. Se você incluir essa fruta no seu dia a dia, ela pode ajudar a prevenir alguns problemas que atingem o cérebro e nervos, que podem aparecer quando a alimentação, ela não supre todas as necessidades nutricionais. E a época desse fruto, aqui na região, ela ocorre entre o mês de dezembro e vai até o mês de junho. E no caso da colheita, ela é feita quando os frutos amadurecem, ele cai naturalmente no solo. E no caso do seu replantio, é feito através do caroço. E é muito simples, é o caroço dela madura, basta colocá-lo em uma vasilha com um pouco de terra não adubada e esperar por algum tempo na sombra que você verá, em pouco tempo ela brotar. Agora o que é bom, você nunca colocar logo lá no solo. Espera um tempo, quando ela atingir assim uns 10 centímetros de altura, você coloca ela para tomar um solzinho durante a manhã. Aos poucos você vai deixando ela ir tomando sol, ela ir pegando resistência. Aí quando ela atingir uns 30, 40 centímetros, você pode colocar no chão. E sempre regando. E o melhor período para ser retirada da vasilha e colocada no solo por definitivo, é no começo do outono. É o melhor período para plantar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para que possa receber a notificação do nosso próximo vídeo.